Fala galera, aqui é Suning Super 7, mais um vídeo de galera, estamos aqui em mais um vídeo de God of War 2, exatamente de onde paramos no vídeo treino galera, então, para... E, peraí, o que eu ia falar, agora que eu estou tendo uma esquecida aqui, vamos continuar então com a nossa série exatamente de onde paramos, que ali onde nós estávamos, nós matamos ali um, uma criatura de pedra que eu fiquei com muita raiva dela, que meu Deus do céu, opa, esses esqueletos aqui parece que vão se mover, peraí, acho que eles vão se mover, porque se eu entrar para cá, Ah não, eu só tenho sangue aqui, olha aí, sabia? Sabia que eles iam se mover, pode sair, pode sair, ao, tem mais? Aê, aê, tem mais? Aê, aô Aê, aô E assistir os dois aqui, aê, ó Pô Aô Aô Tem mais? É, acho que não Vocês sabem que isso aí Era um esqueleto, mas não é não Bora Aí galera, eu percebi Olha que eu tava com uns tempos aí sem vídeo Desculpa aí, aqui tá sendo difícil pra mim Como vocês sabem, agora eu tô com Editor de vídeos Que se chama PowerSoft E ele até que é bom pra mim, né Pra eu editar as minhas coisas E pra editar Demora um pouco, porque eu ainda vou ter que exportar E eu ainda vou ter que exportar pro YouTube Como vocês sabem, né Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira Eu acho que ele vai sair na quarta Eu acho, não é, acredito A gente já veio aqui Agora Para nós continuarmos Com o Gone Day Fleece, vamos Ué, não deu Ah, não dei Agora vai dar Aê, deu Ai, galera Também deu de falar uma coisa do áudio É que eu percebi meu áudio aí da Da, o que que eu posso dizer Da Da minha mão, mas não tava saindo muito, né E é, eu coloquei um fone de ouvido aí Só que eu, eu acredito Eu que é Vai ter um barulho Irritante no Au, au, au É o que vai ter um barulho Meio irritante aí no No, no fundo do vídeo, né E eu espero que vocês não se incomodem com isso É só vocês não aumentarem muito, ok Certo? Beleza? Então bora Queria dar uma melhorada na Na imagem também, mas Pra mim é a melhor Essa daí mesmo Que eu coloquei Foi a melhor imagem que eu coloquei Até agora E eu espero que o meu áudio aí da Minha voz saia mais Au Uau Chegou mais inimigos Au Ai Ai Vai, pega Vai, pega Vai, pega Vai, pega Vai, pega Morreu Agora Esse daqui também Vou morrer Meu Deus Eu dei só Se fosse Uou Uou Caramba Caramba Isso daqui Ai Au Au Ai Ai Au Aê Morre Amai 것으로 é Bé Amai Tu E Us E E Ai Amai Amai ai nossa ele cara me deu uma raiva caramba outra estátua dessas essas estátua já estão me obedece será que eu continuo com isso aqui é acho que não opa ai ai alguém estava falando comigo o uou ai daqui não está pegando oi 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 ai ai qual é esses bichos aí ao ao Ae! Pau! Ai! Ai, eles vão matar, vão matar, vão matar! Ae! Matou um, ae! Ae! Boa! Ai, qual é? Só falta tudo, tiozão. Au. Ah. Aê. Toma. Uhul. É, tem alguém falando o mesmo. Não era a minha imaginação, não. Ok, então. Ah, isso daqui não é agora, não. O que é que a gente vai fazer agora? É. Vou ter que salvar aqui. Ui. Tudo, 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 tudo. Vamos mais esse lugar aqui é bem calmo. Eu não sabia, gente. Ó, aí, ó. É, não dá pra quebrar aquilo dele, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele bicho ali tá criando mais, pô, é. Ah, ficou invisível, é? Agora tu vai ver. Au, au, au. Aê, mateu, tiozão. Opa. Caramba. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ele pega a nossa magia. Bom, mas esse cara já tá minando uns nervos Oh, vai, vai, vai Aí, agora tu vai morrer também Aí, então pode vir que eu vou refletir, vai, pode Aí, pode vir Vem Aê Toma Ui Caramba Oh, bosta Opa, como vocês estão vendo, parece que não dá para passar Mas espera aí, eu tenho um negócio Agora eu vou abrir bem isso aqui É, foi cedo demais Ai Agora vai dar Aê Simples galera, só fazer isso aqui e você consegue E daqui, opa, acho melhor precisar Opa, mais infinita, né A infinita praticamente não Caramba, saca, saca Os caras estão brigando ali 10 mil 10 mil ainda, tá de sacanagem Opa Ok Alguma coisa para cá Deve ter uma coisa para cá Opa Deve ter uma coisa para cá Deve ter alguma coisa para lá, mas deixa eu ver se tem para cá Opa Qual é Opa Opa Aqui tem um negocinho Aqui Aê Pronto, acabam as árvores É Para, para, saca Acabou Acabou Bora então Ai, ai, ai Não, 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 não Esses bichos não Ai, qual é Aê Vixe Maria Ai, ai, ai Ai Ai, ai Ai Ao 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 É, parece que deu tudo certo, por enquanto, opa, tem um barro ali, dá pra subir, ah, não dá pra subir não, epa, ae, é, acho que não tem mais nenhum barro pra cá não, é, não tem, eu acho que a gente conseguiu um negócio aqui, né, opa, cheguei aqui, é que tá falando, opa, ae, 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 poxa, eu perdi meus óbvios mesmo, é, acho que eu perdi nenhum, opa, que que é isso, ae, pena de fênix, dá pra mover esse aqui, é, 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 isso daí, não deu, né, deixa eu pegar esse daqui, será que tem alguma coisa pra cá, opa, tem ali, oh, ou mais isso daí também, né, pronto galera, e agora o que nós vamos fazer, aí é assim, nós vamos para cá, ou, 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 ou 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 Vou acabar com esse cara rapidão Toma Opa, o que é que é isso? Ah Acho que eu deveria ter pegado de vida, né? OU 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 Porque a gente não vá mais um pouquinho porque eu estava assim uns dias sem gravar e eu vou cavar um video hoje meio grandinho tá? Aí daqui seu cedido Toma Ah, essa parte aqui é mó facinha, ah, não, eu não queria que o cara tivesse caído ali não, ah, não queria, não queria, oh, vai vir mais, é, não, enquanto isso aqui, ah, oh, 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 meu Deus. Meu Deus, meu Deus, demorei demais, demorei demais, demorei demais, demorei demais, ae, só que não, ai, ai, caramba, meu Deus, opa, aqui tem outro, vai vir mais inimigo, é, parece não, bora. Agora vai, agora pra cá, eu até posso ir andando aqui porque não vai acontecer nada comigo, ae, 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 ae. Agora, bora ir pra cá, só que eu tô querendo pegar aquele baú que tá ali. Ai, meu Deus, é, não deu. Ai, deu, pensava que eu ia morrer, meu Deus. Oh, valeu a pena ainda. Agora, vou ter que fazer de novo. Ah, meu Deus, ah, não, vou ter que fazer aquele caminho todo de novo. Ai. Ok. Galera, é o seguinte, vou dar um corte no vídeo. Galera, eu voltei aqui e eu consegui passar daqui, foi o vídeo bem rápido aqui, né? É o seguinte, vocês não perderam absolutamente nada, porque naquela hora, sabe aquela hora ali que eu não fui? Então, eu só atravessei ali e fui pra cá, pronto, vocês não perderam nada. Agora eu estou eu, claro. Agora, pra gente continuar, deixa eu pegar aqui uma outra vida. E, isso daqui, véi. Ai, com força. Bora, bora. Não. Essa porta é o único escape. Eu passei test-se, 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 e o sistema. E agora, vocês já foram desculpadas. Vocês certamente não vivem o seu reputado, Ghost of Sparta. Mas, talvez esteja a testa. Você está me assistindo agora, irmãs? Me dá um signo! Am eu, o grande Perseus, para matar este gado deslado, para receber uma audiência com você? Will isso me permitir me trazer meu amor de volta do graspo de Hades, seu próprio? Se não, pelo menos eu posso envergar a glória de ser o que trouxe os poderosos crados, os deus esclavos. Mesmo que eu acho que uma fã de Harpies, como você, merece um prazer. Estou aqui! Opa, então galera, esse daí é o Perseu, e olha que ele vai batar contra a gente, né? Então, bora ver, e olha que ele ficou invisível. Opa, acho, era só o que me faltava. Ai. Opa, ai. Peraí. Peraí. Ae, eu te encontrei. Cadê? Ah, oh. Ai. Ae, oh, oh, oh. Ae, oxe. Eu peguei o cara. Ah, correnta. Ah, correnta. De novo. Ae, oh, 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 oh. Ah, ha, ha. Ae, peguei agora. Agora não ficou mais invisível, né, tiozão? Ah, ha. Au, au. Agora sim. Ross-O-O-O-O-O. Ae, ah. Opa, opa. Ae, olha só. Opa, opa. Opa, ae. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Ah, qual é? Esse cara não morre Será que é para fazer alguma coisa além disso? Agora tu vai ver Toma Shield of Perseus A gente conseguiu agora o escudo dele E agora a gente matou ele É, ele se meteu aqui com o deus da guerra Quer dizer, a gente não é mais deus da guerra, é mais deus E agora Agora é Bom, eu acho que eu já fiz muito por Agora, né Eu acredito que esse vídeo tenha ficado uns 30 minutos de vídeo Sei lá Por causa que eu cortei ele Tomara que o editor de vídeo da PowerSoft Funcione para mim Porque eu dependo muito dele, tá? Então bora salvar aqui E pronto Então galera E é Se esse vídeo não deu para Para juntar ele lá na Edição Eu acredito que eu vou ter que cortar ele em duas partes mesmo Vai ser um vídeo A primeira parte E esse Daqui vai ser a segunda parte Mas eu tomara que esse O editor de vídeo da PowerSoft Funcione Por favor Então galera Agora é Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscrevam no canal E galera Até o próximo vídeo Que a gente continua E...